Olá, amiguinhos, a Inês hoje traz-vos uma atividade experimental que se chama flutua ou não flutua. Então, vão precisar de um alguidar com água e de alguns objetos. A Inês tem aqui uma batata, uma colher de metal, uma maçã, uma uva, uma tampa de uma garrafa, uma mola, uma conchinha, uma colher de plástico e uma pedra. Também tenho aqui, para registar as ideias prévias, quer dizer, o que pensamos, não flutua ou flutua. E antes de experimentarmos, eu vou querer saber a opinião da Lara. Lara, a batata, onde é que vamos colocar? Flutua ou não flutua? Não flutua, então vamos colocar aqui. A Lara acha que a batata vai afundar, não vai flutuar. A colher de metal. A colher de metal. Boa, então é ao pé da batata. Boa não, vamos depois experimentar e vamos ver. A maçã. Boa, então. Não flutua, não flutua. Muito bem. A uva. Achas que flutua ou não flutua? Não flutua, então ali é ao pé da batata. Aqui. Boa. A tampinha da garrafa. Sim ou não? Não? Então aqui é ao pé da batata. Assim aqui. Aham. A mola. O que é que achas? Acho que sim. Não. Tu é que sabes, a mola, achas que a mola vai para baixo ou fica na superfície da água? Para baixo. Vai para baixo? Então não flutua. Não flutua, boa. A conchinha. Isso é o quê? Também não flutua? Vai para baixo? Então também é aqui. É tudo. Uau, até agora só temos ali a maçã flutuar. E a colher de plástico? O colher de plástico flutua ou não flutua? Então, achas que flutua? É aqui. Boa. E a pedra? Será que afunda ou fica na superfície? Afunda. Então, aqui. Que petina. Muito bem. Então temos aqui os objetos que não flutuam. Os objetos que, à partida, a Lara acha que, se nós colocarmos nesta água, vão afundar. Temos a pedra, temos a tampa, a mola, a conchinha, a colher, a batata e a uva. E aqueles que vão flutuar? A colher de plástico e a maçã. Então, agora, vamos lá experimentar. Podemos começar por experimentar. Vamos experimentar a batata. O que é que aconteceu à batata? Afundou. Afundou. Estava certa. Muito bem. Vamos experimentar a maçã. Vamos ver se flutua, como a Lara disse. O que é que está a acontecer? Flutou. Ela está a flutuar. Ela está-se a manter na superfície. Lara, consegues carregar para baixo, para ver se ela vai para baixo e afunda? Afunda, mas depois volta para cima. Muito bem. Estava certa. Agora, vamos ver a colher de metade. O que é que aconteceu? Afundou. Afundou. Muito bem, Lara. Não flutua. Agora, a pedra. Será que também afunda, como a Lara disse? Afundou. Muito bem. E a mola? O que é que aconteceu à mola? Afundou. Afundou. Muito bem. Não flutua. A mola não flutua. E a conchinha? Anda lá, Lara. Coloca a conchinha. Também afundou. Não está a flutuar. Se ela estivesse a flutuar, ela estaria assim, a flutuar. Mas não. Se eu largar, ela vai para baixo. Vamos experimentar a uva. O que é que aconteceu à uva? Foi para baixo. Não flutua. Estava certa, Lara. Mas ela fez assim. Afundou. E afundou, sim. Agora, vamos ver. A Lara diz que a tampa não flutua. Que a tampa vai para baixo. Vamos ver. O que é que aconteceu à tampa? A tampa flutua, Lara. Ela já se aplica. Pois. A tampa devíamos ter colocado aqui neste lado. Porque ela flutua. E a colher de plástico? Também flutua. Muito bem. Boa. E pronto. Então, o que é que podemos concluir? Flutua. E flutua. Qual é o outro objeto que flutua? A maçã. Então, vamos colocar aqui. Todos os outros objetos. Vamos colocar aqui. Esta é a forma correta. A Lara acertou em tudo. Menos na tampa. A tampa, afinal, flutua. Muito bem. Então, agora, está na hora de escolheres alguns objetos iguais a estes ou diferentes. E tenta perceber. Tenta perceber se flutua, se não flutua. Antes de experimentares, o que é que tu achas? É muito importante percebermos o que é que achamos. E depois experimentamos e vemos se estávamos certos. Boa. Obrigada. Beijinho. Tchau. Tchau.